Vídeozinho hoje de volta com Final Fantasy XII, galera. É, eu gosto muito desse jogo, eu tô fazendo a platina dele e como aquele vídeozinho falando um pouco a respeito aí da batalha dele, né? De como a batalha dele, eu coloquei que ela é brilhante, né? Muita gente achou que não, mas a maioria esmagadora adora esse jogo. Eu amo Final Fantasy XII. E como ele fez sucesso, hoje eu vos trago a minha otimização de jobs que eu uso em todos os personagens. Lembrando que esse vídeo eu vou falar de combos geralmente bons. Não sou o maior expert em Final Fantasy XII, inclusive já deixo recomendação. Uma, tem o canal da Twitch do Koda, o Koda é muito bom de Final Fantasy XII. Tem um outro canal também que eu peguei um dos combos que eu tô usando aqui, que é o Monkey Time Mage, que é um canal do YouTube. Eu também vou tentar encontrar o link dele pra deixar, porque eu gostei muito do canal dele, então vocês deem uma força aí pra esses dois, que são caras que conhecem muito de Final Fantasy XII. Eu, como fã de RPG, vos trago, então, a minha otimização de jobs aqui do Final Fantasy XII. Primeiro, eu quero explicar que a minha ideia nesse vídeo, a minha ideia nessa pare, né? Eu quero platinar o jogo, só que eu quero utilizar todos os jobs e eu não quero repetir, beleza? Então, vamos começar. Você pode repetir? Pode. Você pode não utilizar alguns dos jobs? Pode também, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, tá bom? Só pra mostrar aqui no License Board, nós temos 12 jobs, que representam os 12 signos do Zodíaco. Cada um, por incrível que pareça, vai representar um signo do Zodíaco. Se eu não me engano, o Full Breaker, acho que ele é escorpião, Arqueiro Sagitário, o Black Mage, aí eu já não sou tão bom de signo pra lembrar qual que vem a sequência, mas eles estão na sequência do mês. Por exemplo, a gente acabou de sair do escorpião, a gente entrou agora nos meses de Sagitário, depois tem o próximo que é Black Mage, que é Bush, e aí eu não vou lembrar todos. Eu sei que o White Mage é Ares, aqui dá pra gente ver. E eu sei que o Time Mage é Libra, beleza? E o Knight é Leão, enfim, nós temos todos esses. Primeiro, quais são os jobs que eu acho os melhores jobs desse jogo? Primeiro, o Knight. O Knight é muito forte, e ele é muito completo. Na versão 1, por que existem combinações de jobs? Primeiro, deixa eu explicar. Antigamente, existia a versão original de Final Fantasy XII, onde não existia jobs. Todos os personagens podiam ser tudo o que eles quisessem, e é isso daí. A partir disso, eles olharam e lançaram a versão International. Qual que era a ideia? Pô, acho que fica muito sem graça todo personagem poder usar magia, poder usar todo tipo de arma. Vamos diferenciar aqui um pouquinho, pra gente dar uma diversidade de jogatinho, e a gente fazer personagens úteis em certos momentos. Então, eles criaram as classes. E aí você tinha 12 classes para 6 personagens. Você ficava sem poder jogar com 6. Então, se você quisesse jogar com outro, você teria que começar um novo jogo e jogar. O que também é legal. A gente gosta de jogar com uma classezinha até o final, pegando aí do aspecto do Baldur's Gate, é como se não existisse multiclasse. Só que eles falaram, pô, vamos relançar essa versão, mas vamos dar a opção deles poderem escolher 2 jobs, porque eles vão conseguir usar todos os jobs na jogatina dele, e isso aumenta o leque de possibilidade de criação de build, assim, imensamente. Muito, galera. Tem muita combinação legal. Eu achei que essa foi uma sacada de mestre. Tem muita gente que fala que não precisava, porque as classes já são muito fortes por si só. Então, sim, elas são, e talvez dá uma quebradinha, deixe um pouco mais fácil o jogo, mas eles podiam ter acrescentado aí, talvez, alguma dificuldade, aumentado a HP dos monstros, podiam ter mexido um pouco para dar uma balanceada. Mas eu gostei muito dessa opção de combinar todas, de poder combinar classes. Então, nós vamos falar dessa combinação. Sei que eu estou muito atrasado, o lançamento desse jogo foi 2017, mas nunca é tarde demais para quando você está tentando platinar um jogo e você quer dicas desse jogo maravilhoso. Night, então, é uma das minhas classes favoritas. O Time Battle Mage, não é nem... Eu gosto do Time Battle Mage, mas ele tem uma das melhores... Ele tem as melhores habilidades de suporte, que é Haste, Float, para você não pisar em armadilha. É uma habilidade super útil, só o Time Battle Mage pode utilizar. O Haste não é só ele, não. Não é só o Time Battle Mage, não. O Machinist, aqui, por exemplo, pode utilizar algumas habilidades que ele aprende em momentos específicos. Também nós vamos mostrar. O Black Mage é muito forte. Na verdade, todos esses são muito fortes. Bush é muito forte. O Shikari, ele é mais aquela classe rogue, só que ele também tem um Q de suporte. E o White Mage é o currandeiro, como diria a Widowmaker, né? E o Lano também é uma classe de ataque aí na base de lança. Enfim, eu estou só falando os que eu gosto mais. Monk também é muito forte. Enfim, todos são fortes. Então, bora lá para a minha combinação. Como vocês estão vendo aqui, com o Vamp. Primeiro eu tenho que falar dos personagens. E aqui, basicamente, os personagens homens, eles tendem a ter os status de ataque corpo a corpo, força, melhores do que as mulheres desse jogo. Não sei por que eles fizeram isso. Enfim, decisão lá do time. Então, a gente tende a utilizar mais personagens masculinos com essas classes mais porradeiras. Mas, por exemplo, eu utilizo a Ash como Monk, Time Battle Mage, porque a Ash tem um strength bem interessante. Pedrosa, mas eu preciso ficar restrito nisso? Não. Você pode fazer da forma que você quiser. Em outro save, eu já fiz a Fran como Ulana Archer, que é a mesma que eu estou fazendo com o Baltir, e ela ficou muito forte. Então, assim, é mais os pormenores, mas no final do jogo, todos vão ficar fortes. E se você quiser fazer a Penelo como Knight Bush, pode. Vai ficar forte. Vai ficar extremamente forte. Se você quiser fazer a Ash como Full Break e Shikari, pode. Se você quiser fazer o Van como Mago, Black Mage, pode também. Não tenha essas restrições. São pormenorezinhos, que até que acabam aqui no final do jogo, não fazem tanta diferença. Beleza? Mas, então, vamos lá. A sugestão é que você utilize esse personagem. Por quê? Na verdade, o Van, apesar de ser o personagem mais sem graça, um dos protagonistas mais sem graça de todos, ele é o melhor, vamos dizer, personagem do jogo, porque ele é bom em tudo. É, o incrível que parece. Ele parece não ser bom em nada, mas ele é bom em tudo. Então, o que você quiser fazer com ele, ele é forte. Inclusive, eu recomendo, na verdade, você fazer ele Knight Bush, porque ele tem uma magia melhor do que a do Bash, tá? E o Bash, ele é muito bom de porradeiro. E o Baltir é o que tem a maior chance de emendar combos. Então, o Full Break e Shikari, pra ele, seria, talvez, até a melhor escolha. E eu já vou falar. A Fran, tadinha. A Fran, apesar de ser uns personagens, assim, esteticamente mais legais do jogo, e aí todos os nerds de plantão vão concordar, é ela que tem os piores status, só que ela tem Vitality, que é a que vai beneficiar melhor os buffs do jogo. Então, Monkey Time Battle Mage faria mais sentido pra ela. Penelo e Ash são os que têm os melhores atributos de magia. Então, classes mágicas para as duas ficariam ótimos. E é isso daí. Mas, jogue com o que você quiser em qualquer personagem. Essas são só alguns status que eu tô falando aí, porque roda a internet. E se você quiser otimizar, no máximo, isso. Beleza? Vamos falar, então, da combinação Full Break e Shikari. Por que que a combinação... A combinação Full Break e Shikari, acho que é a mais famosa que a gente tem aí nas internets. Todo mundo faz o... Que vai jogar o Tzay, que conhece mais o jogo. Faz Full Break e Shikari, porque ela é uma classe. O Full Break te dá muito ataque e muito HP, e o Shikari vai te dar muitas habilidades de suporte pra dar debuff nos inimigos. Na verdade, eu tô falando o contrário. Mas deixa eu ver só quem que me dá o expose aqui. Porque existem algumas habilidades nesse jogo que te permitem dar debuffs nos inimigos. Na verdade, uma pequena correção, galera. O Full Breaker, ele te permite pegar essa habilidade. Por exemplo, essa que diminui a resistência mágica do inimigo. Ele também tem a Exposa que defende a... Que defende? Que diminui a defesa física do inimigo. Fora também que ele pode diminuir tanto o Magic Power, o ataque do inimigo, quanto ele pode diminuir também o ataque físico. Então, é uma classe muito completa. O único problema do Full Breaker é a arma que ele vai usar pra bater. No mais, você vai utilizar machados e martelos. E a grande problemática é que essa arma tem um dano muito aleatório. Ela pode dar um dano muito baixo, quanto ela pode dar um dano extremamente alto. Mas, ainda assim, ela compensa. Principalmente se você pega a última, que é essa Versisca aqui, né? Versisca. Que seria Scorpion Tail F no International. Que ela dá 133 de dano. Então, deixa eu só mostrar. Ela tem 133 de dano. Você ainda usa um escudo. E ela tem um maior hate combo. Ou seja, ela pode bater muitas vezes em seguidas. E por que a combinação de Full Breaker e Shikari é, então, muito bom? Existe um dos chefes do jogo, que é o maior desafio, que é o Yasamate. Que ele tem uma certa fraqueza contra dano de Dark. Aqui, fazendo essa combinação de Full Breaker e Shikari, além de pegar, por exemplo, o Shikari, te dá muita melhoria de poção. Melhora também. Diminui o seu tempo de ação, que esse Swiftness, ele tem muito Swiftness. Aumenta a sua força. Ele vai te dar um remédio muito bom. Que é você poder usar o item Remédio e curar a maior parte dos status. Sim, o Remédio não cura todos os status de todo mundo. Isso depende muito das habilidades que certa classe tem. Isso eu acho muito legal. E eu adoro esse License Board desse jogo por conta disso. Então, o Shikari complementa muito bem o Full Breaker. Porque além de dar muito ataque, diminuir o tempo de bater. Você poder pegar uma espada que vai dar dano Dark pra você matar o Yasamate. Ela te dá opções de ser um personagem super tank. E que vai contribuir com a sua equipe podendo usar poções, reviver com mais HP. Então, ele é um suporte extremamente eficiente. E ele é um tanque. É um dos melhores tanques do jogo. É essa classe. Você coloca ela na linha de frente. Você taca um Decoy nela pra lurar todos os inimigos. E deixa ela bater. Se preferir, você pode até... Na verdade, eu não recomendo você deixar ela lá com o status de Fúria. Porque aí você não vai ter controle. Mas você deixa ela na linha de frente. Dando suporte. Coloca um outro personagem de bater de perto o DPS. Taca Fúria nele. Deixa ele batendo loucamente. E esse personagem vai dar toda a sustentação aí que a sua equipe precisa. Então, ela é muito bem. Fora que o Shikari também vai te permitir usar Telecinese. Pra quem não sabe, Telecinese é você poder bater mais de longe. Então, você não precisa estar perto do inimigo para bater. E é a combinação, acho que a mais famosa aí que a gente tem de todas. Tem outra também muito boa. Agora, vamos para a segunda, seguindo a linha aqui dos personagens. E outra que eu recomendo muito, que muita gente usa. O Lano Arqueiro. O Lano Arqueiro é bem parecido com a que a gente fez do Full Break Shikari. Lembrando que a melhor arma do jogo, se não contar as armas invisíveis, que eu acho que são praticamente armas que a galera usou pra debugar o jogo. A melhor arma normal do jogo é a Zodiac Spear. Ah, Pedrosa. Mas o combo de Excalibur e White Hobie é melhor. Sim, é melhor. Mas eu falo no dano bruto, é a Zodiac Spear. Então, a Zodiac Spear dá muito dano. O Lano, não necessariamente, ele vai ser o maior dano do jogo. Ele também tem um HP e tal. Ele não tem tantos Battle Law. Mas ele também, se você combinar com o Arqueiro, ele vai ter a mesma capacidade que o Lano. Que o Full Break Shikari tem de ter remédios muito bons, poções muito bons. Vai ter o melhor Fenix Down também do jogo. Então, você não vai precisar ficar usando o Arise ou o Raze pra reviver os inimigos e gastar MPs. Você simplesmente usa um Fenix Down e vai reviver muito melhor do que você usar um Raze. Que o Arise não, porque o Arise sempre revive com o máximo. Fora que, se você comba também com o Arche, ele vai poder usar algumas magias brancas. O próprio Lano pode utilizar algumas magias Black Magics, né? Então, pra dar um ataque à distância. Eu pego essa Tundara, Blizzara, Fira e Poison só pra poder usar ataque contra monstros voadores. No mais, você não vai precisar utilizar. O Lano também pode pegar Expose. Expose é muito útil pra você ficar usando nesses chefes que tem muito HP. E aí você poder comer a vida dele. Então, ele te dá uma opção muito boa. Mas, eu vou dizer que ele rivaliza um espaço bem parecido com o Full Break Shikari. Mas, se você quiser focar aí no dano da Zodix Spear, essa é a sua classe. E outra questão também. Você pode combinar o Lano com classes que usam, por exemplo, o Red Mage. Por que que isso é interessante? O Red Mage vai pegar o White Hobbit. Existe uma Lança que tem o mesmo efeito da Excalibur, que é a Rolly Lance, que ela dá dano Rolly. Então, se você usa o White Hobbit, você vai aumentar ainda mais o dano da Rolly Lance. Beleza? Essa combinação é muito famosa. Eu acho uma outra combinação muito interessante o Lano com Time Battle Mage. Por quê? Time Battle Mage tem muita habilidade ali de suporte. E, às vezes, você quer usar um personagem que vai bater. Eu tô utilizando o Monk e o Time Battle Mage, mas ele acaba ficando Full Support. Ele é praticamente o Healer e Supporter ali do meu time. Se você usa o Lano mais Time Battle Mage, você vai ter Rastega, Float, Slogan. Fora outras habilidades, você vai poder ficar na sua linha de frente, batendo, dando um buff. E aí, talvez, você use um outro personagem, tipo um Night Bush, pra ficar enlouquecidamente atacando. E ainda ter um White Mage te dando suporte de cura pro grupo inteiro. Mas o Lano e o Archer, o Lano Time Battle Mage, faz muito sentido. Outra questão boa que eu esqueci de falar do Archer, que comba muito bem com o Lano. O Lano tem um ataque muito demorado. O tempo dele atacar, a barra de carregamento dele demora. O Arqueiro, ele vai te permitir você diminuir esse tempo. Essa Swiftness aqui reduz o tempo de ação em 10% de 10 minutos. Você tá louco? Esse ataque é instantâneo. Então, você consegue bater mais rápido, utilizando o Archer a seu favor. Tô vendo aqui as outras, mas são essas mesmo. E ainda também te dá um bonuzinho de HP, bem legal. A próxima também, que é muito famosa, é o White Mage Machinist. Por que o White Mage Machinist? O White Mage é o healer que a gente tem, vamos dizer assim, é o healer puro. É o melhor healer que a gente pode ter no jogo. Apesar que o Night Bush vai te permitir ser healer. O Monk te permite ser healer também. Mas o grande, o melhor healer do jogo, de fato, é o White Mage. Ele é feito pra ser healer. Também porque ele tem uma redução no custo que ele tem de usar as magias. Então, ele consegue curar por bem menos MP do que o Monk e do que as outras. Fora também que ela tem Swiftness e outras questões. O que é legal eu combinar o White Mage? E aqui, por que eu tô usando a Fran? Eu poderia usar na Penela? Poderia. Eu tô utilizando na Fran, porque a Fran, como eu já falei, o melhor status dela é o Vitality. E o Vitality me permite manter os buffs por mais tempo. Mas não faz tanta diferença assim no final do jogo não, tá galera? Eu recomendo, se você não quiser fazer o White Machinist. E aqui eu vou mostrar outra vantagem de utilizar o Machinist. O Machinist também pega, rastega, reflecta, slow, vanish e wrap. Que vai combinar muito com uma classe suporte. Você ter ela na sua backline, dando ali cura e dando buff pros dois porradeiros. Você pode ter, por exemplo, um curto alcance. Então, seja ou o Full Breaker ali pra tancar. E você pode ter também ou um Night Boost também pra bater. Ou um Black Mage soltando muita magia e comendo o HP vivo aí dos bosses. Beleza? Então, o Machinist, a outra vantagem é que ela, essa classe, utiliza armas de fogo, né? Qual que é a vantagem de armas de fogo? Armas de fogo não depende de um status pra dar dano. O dano dela é fixo pela potência da arma. Diferente, por exemplo, se você quiser usar uma espada, se você quiser usar uma lança, do que você quiser utilizar. White Mage só vai te beneficiar de magia. Talvez, até se você quisesse combinar, e aí, na verdade, o Bushi, que é o Samurai, já tem White Mage também. Seria com classes que te beneficiariam mais de poderes mágicos. Então, White, Black Mage, White, Red Mage. O que te beneficiaria mais de magia. Só que você utilizando uma arma, você não precisa se preocupar com ataque físico. Fora que você ainda vai conseguir matar os monstros voadores. E isso ajuda muito ao longo da sua gameplay. Vários momentos que tem muitos monstros voadores, eu utilizei a Fran, graças ao Machinist, facilitou muito a minha vida. Fora que você pode fazer um combinho também, de utilizar uma arma de fogo, ter a munição de dano dark, e utilizar o Black Robe pra aumentar esse dano dela. E aí fica bem legalzinho o dano que o White Mage também vai causar. Fora que ele fica na backline, atacando tranquilamente. É uma combinação que eu gostei em demasia. Outras recomendações, White Mage, Knight, pra você fazer o combo também. De poder utilizar o White Robe e a Excalibur, se você não quiser usar o Machinist, inclusive em outro save. Eu fiz dois Knights, do tanto que eu gosto da classe Knight nesse jogo. Mas você também pode se beneficiar, igual eu falei, do Black Mage ou de outras classes que vão te dar. Time Battle Mage também, casaria interessante nessa. Pra te dar uma armadura pesada, te deixar mais tanque aqui no caso. E te dar essas opções, por exemplo, de utilizar rastega, float, é uma outra que eu gostaria bastante. Outra coisa, sempre quando vocês forem fazer essas combinações, tendam sempre a olhar essas habilidades que vocês podem conseguir. Porque, casando alguns estilos, vocês podem conseguir comprar aquelas habilidades. Por exemplo, White Battle Mage, eu consegui comprar a Defender e a Save the Queen, mais um bônus de HP, simplesmente porque, provavelmente aqui, aquele slotzinho da Defender e Save the Queen, deve ficar perto de algum outro slot desse. Então, por consequência, acabou habilitando aquele slot e eu consegui pegar basicamente de graça, sem precisar usar uma Summon ou outra coisa do tipo, tá bom? A próxima, outra, essa aqui é excelente. O único problema dessa, é que você vai ter que escolher se você vai utilizar espadas mesmo, ou espada e escudo, ou espada de duas mãos, ou a katana, katana, como vocês queiram falar, não sou perito em nome e também se você tá perdendo seu tempo com pronúncia de arma japonesa, você tem algum problema, desculpa, foi mal, só um desabafo. Enfim, você vai ter que escolher entre utilizar katana ou espadas de duas mãos. E eu gosto muito, porque a melhor katana do jogo é a Masamune, e, pô, ela historicamente aí, pra franquia, ela é muito foda. Fora também que ela tem um combo bem legal, essa é a única desvantagem. Mas por que que ela comba extremamente bem? Um, o Knight tem muito dano físico e muita defesa. O Bush, ele vai ter muito ataque mágico, e você somando os dois, você tem um personagem praticamente pronto. Ele acaba virando um paladino, porque o Bush te permite aumentar a sua magia, e o Knight futuramente te permite, por exemplo, pegar habilidades como Curaga, Ezuna, Cleason. Você vai poder pegar também a Curaja, que é a melhor cura do jogo, o Bravery, que é uma White Mage que te buffa o dano físico, Fate que buffa o dano mágico e Confuse pra usar nos seus inimigos. Fora outras coisitas mais aqui, por exemplo, ele pra pegar Telekinesis, Battle Law, e o Bush te dá todo um conjunto. A melhor coisa aqui do Bush é que você consegue fazer o melhor combo do jogo. Você pega White Hobbit, Excalibur, taca a porrada nos inimigos, utiliza um capacete pesado, o Mage Power Whiskey lá, que é uma armadura pesada que te aumenta o ataque, aumenta a magia. E, por exemplo, se você optar ainda, ah, não, eu não quero usar a Espada de Duas Mãos, eu quero usar as Katanas. Você vai poder utilizar, aqui ela tá Kumba, mas é a Mazamune e a nova, a Kumba é a nova Mazamune, pô, podia ser o contrário aqui, né? Essa é a Kumba e essa Mazamune. Mas você vai poder utilizar a melhor Katana do jogo, com o melhor dano que você vai conseguir. Outras combinações, como eu já falei, eu já utilizei o Knight com Time Battle Mage, fica legal. Eu já utilizei o Knight com White Mage, você pode utilizar o Knight com Red Mage, também vai ficar legal. E também vai te dar esse Hobi. Ah, Pedrosa, eu não quero, eu quero fazer com o outro. Beleza, você pode focar 100% no Strength. Mas o Knight Bush aqui já vai chegar no máximo que você vai precisar. O Bush, se você não quiser fazer, se você quer ter um personagem, se você quer ter um cavaleiro, lembrando que a melhor arma de mão aqui é a Tornessoa, eu tô até com ela já. Só que, no caso, o combo vai ser utilizando a Excalibur. Se você ainda quiser ter um Samurai e um Knight separado, você pode fazer o Knight, o Bush, junto com o Monk, que isso vai aumentar muito o dano físico. Você vai ter muito bônus também de White Mage, você vai poder usar a Courage também com ele. E vai aumentar muito o HP. E aí, verdadeiramente, o seu Samurai vai ter um dano físico também, estrondoso, sem precisar de usar o Knight. E você tem o Knight liberado pra fazer outra classe. Beleza? Monk Time Battle Mage é uma combinação excelente. Lembrando que o Monk, eu já falei, Monk Comba com muita coisa. Você pode utilizar o Monk também com o Black Mage, pra você fazer um Black Mage mais porradeiro. Mas aqui, o combo dele com o Time Battle Mage é... Eu vou utilizar os Poles pra dar um dano físico quando eu precisar. E esses Poles dão bastante dano, tá, galera? Mas eu também vou ter muitas habilidades de suporte. Aqui, por exemplo, eu posso pegar a Holly, Ezunaga, Protecta e Shelga. Fora que, só com o especial dela, eu já habilito Coraja e Bravery. Isso daqui, galera, é um buffzinho muito, muito, muito bom. Com o Time Battle Mage, eu tenho acesso a todas as magias de tempo, né? Então aqui, peraí, 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 peraí. Eu tenho Slow, Reflecta, Balance, Haste. No final, você vai poder pegar a Hastega também, tá? Então, assim, é muito boa essa combinação. Eu tô procurando aqui as outras magias. Aqui, ó, Vanishga, Reflecta, Slowga, Gravga, Hastega, né? O Hastega, ele dá Haste em área. Haste vai te fazer atacar mais rápido, tá, galera? E o Float, que é uma das melhores habilidades do jogo, que não te deixa pisar em trap, é muito, muito útil. Essa é a única classe que você vai poder fazer o uso de Float. Eu já falei das outras combinações. Eu esqueci de comentar. O Time Battle Mage, eu não gosto muito da arma dele de bater. Se você quiser usar a arma dele principal, eu não gosto muito das Crossbow. Elas são muito limitadas em termos de alcance, a forma como acerta o inimigo. Mas você pode pegar espadinhas como a Durandal, você pode pegar a Deathbringer, que é muito forte. Você pode pegar outras espadinhas se você não quiser utilizar. E aqui elas também são ótimas opções pra você utilizar com o seu personagem Monk, se você não quiser utilizar o Pole. Mas o Pole, ele é ótimo pelo fato de que ele também te dá muito Evade. Então você vai ter uma evasão, você vai ter uma defesa, você vai ter um ataque Power. Você tá vendo o Strength dela? O Strength dela é de 89. O Strength dela é maior do que, se eu não me engano, o do próprio Bash. Então, assim, o Strength dela é maior do que o do Guerreiro. Monk dá um... Então se vocês querem fazer o combo Bush e Monk, é muito forte. Beleza? É uma classe muito suporte. Ela, provavelmente, aqui no Endgame, vai ser a minha classe Healer Supporter. E por último, mas não menos importante, tem uma das minhas combinações favoritas. Muita gente utiliza, que é a Red, Battle Mage, Black Mage. Galera, essa é uma combinação que fica extremamente forte no late game. No início, talvez você possa ter alguma dificuldade, porque você vai gastar muito MP. Eu recomendo, talvez, começar primeiro com a Red, Battle Mage. E essa combinação pode ser utilizada tanto na Ashe, pode ser utilizada na Fran, pode ser utilizada na Petra, pode ser utilizada em quem você quiser. Mas, enfim, a Penelo é uma das melhores opções para essa combinação. Por que essa combinação é tão boa? As duas vão combar e dar muito ataque mágico. Então, Red Battle Mage dá muito ataque mágico, Black Mage dá muito ataque mágico e os ataques em área de Black Mage, por exemplo, uma Blizzaga, ó, essa aqui eu não peguei, essa última aqui não. Enfim, vou poder utilizar uma armadurinha pesada aqui, pesar que não, essa é uma classe que ela fica completamente na Black Line. Galera, na Black, na Back Line, né? Eu tô confundindo as palavras todas. Mas, o grande benefício dessa, de você utilizar magos nesse jogo, pra chefes, talvez não seja tão útil, porque demora um pouco mais. Mas o mago mata muito inimigo em área. Se você usar uma Blizzaga, praticamente limpa todos os inimigos que tiverem em volta, principalmente se você utilizar os cajados que combam com isso. Benefício, então, além da gente ter todas as magias de Black Mage, nós ainda vamos conseguir pegar algumas magias de cura muito boas, como Curaga, Regen, Dispel, fora também, eu vou poder utilizar Bubble com ela, vou utilizar Drain, Reverse, Decoil, Oil, então, além de tudo, ela tem algumas opções de suporte muito boas. Slow, se eu não me engano, ela vai ter Haste aqui, ela tem Balance, que é muito útil. Erdor, é uma das melhores magias do jogo, que ela é uma magia de fogo, então, se você utilizar uma arma que dá combo, que aumenta o seu dano de fogo, ela fica a melhor magia, simplesmente, do jogo. Aqui eu vou poder utilizar Cleanse, Ezuna, Vox, Poisona, que eu tenho Steel, algumas outras que não são tão interessantes, mas eu também poderia, por exemplo, pegar, se eu quisesse utilizar uma arma de... uma espadona, não acho que é o que você precisa, e você também pode utilizar escudo, o que é muito bom. Aqui de arma pra ela, eu já peguei o melhor cajado, que é o Staff of the Majai. Esse Staff, ele aumenta tanto o dano, ele basicamente, acho que ele aumenta em 50%, o dano de gelo, de ar e roli. Esse cajado é muito bom se você quiser combinar ele com Black Mage Monkey, tá? Porque aí você vai ter a magia roli pra utilizar, ela é muito forte. Mas se eu quisesse fazer um combo, por exemplo, de usar uma Doom Mace aqui, e utilizar um escudinho, eu aumento muito a minha sobrevivência da minha maguinha, beleza, galera? Então, é uma das opções também mais, fora também que eu posso bater de perto, apesar do Strength, não sei lá, essas coisas, mas é uma opção muito boa pra te ajudar em dano em área. De equipamentos, então, a melhor, o melhor martelo do jogo, aqui depois eu posso utilizar o Zodiac Scooter, então fica um personagem extremamente tanque. No balc, que é o meu Full Break Shikari, né, e você vai utilizar armaduras pesadas. De acessório aqui, você pode utilizar uma Genji Gloves, que fica muito bom o combo, ou você pode utilizar um que eu esqueci que ele vai te fazer ter uma taxa de acerto ainda maior. Para o Balthier, no caso, para o Ulano Archer, você vai querer utilizar a Zodiac Spear quando você pegar ela aqui no final do jogo. Do nosso White Mage, utilizar uma arminha aí de fogo. Se você não estiver gostando, você também pode pegar a opção de, por exemplo, usar uma espadona de duas mãos, graças aos combos que você vai ter a Save the Queen aqui. Fica ótimo, você só não tem uma Strength muito boa pra te aumentar o dano. Mas ela também, por exemplo, se você usar Defender, ele fica uma personagem bem mais resistente. E aqui, o combinho, eu depois posso pegar o Black Shot, que vai aumentar bastante com o dano do Black Robe. Com o seu Knight Bush, você pode usar Tornessol, aqui no caso, você vai estar utilizando no final do jogo a Excalibur junto do White Robe. E aqui, o Mage Power Whisker, que é um capacetezinho que aumenta tanto o seu Strength quanto o seu Magic Power. Com o seu personagem Monkey Time Battle Mage, armaduras pesadas, acessório. O Sage Ring diminui o custo pela metade aí das suas magias, então vai te ajudar a poder curar mais. E o melhor Pole que você tiver, também, só pra você dar aquele ataquezinho. Seu Mago, Staff of Mejai. Aí aqui, dependendo do combo, eu quero fazer um combo, por exemplo, de dar, você vai poder usar o Lordly Robe e aqui, talvez, um Circlet, né, ou coisas do tipo. Mas você também, no final, quando você tiver tanto ataque mágico, você vai poder utilizar aqui, por exemplo, o Staff, que te dá dano de fogo e ficar usando a Ardor pra matar em área e aí vai dar um dano absurdamente gigante. Eu guardo todos esses Staffs, por exemplo, o Cloud Staff vai aumentar meu dano de raio. Então, se eu for em áreas onde os inimigos têm fraqueza, na verdade, é o Storm Staff, né, um desses aqui me dá mais bônus de ataque de raio. Então, se eu for lutar contra inimigos que tem fraqueza a dano de Thunder, eu vou trocar meu Staff. se eu for lutar contra inimigo que tem fraqueza de dano de fogo, eu vou utilizar o Flamestaff e assim vai indo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse videozinho só um pouco explicativo, falando um pouquinho aí a respeito desses combos de classe. Aqui vocês estão vendo eu tô usando o Decoy com o Van. Então, assim, só pra mostrar, eu tô utilizando um bonuzinho, eu tô utilizando aqui um Gambit, depois eu posso falar dos Gambits também, pra roubar todos. Mas eu tô em uma das áreas que são uma das areazinhas mais fortes do jogo, tem aqui a Nabrelda, esse aqui é na Braille Deadlands, tem Necroft na Budiz. Olha o dano do Bache. Olha o tanto de vez que o Van deu ataque. A única questão é a aleatoriedade, olha isso, ele deu dois ataques seguidos e isso acontece muito, tá, galera? Então, aproveitem esse combo, esse eu gosto bastante, a gente pode depois também conversar de outros combos e me digam aí nos comentários quais as classes que vocês gostam de combinar, quais os jobs vocês gostam de combinar no Final Fantasy XII. Beleza? É isso, Pedrosa ficando por aqui, grande abraço, valeu e fui! E aí